Que legal gente, estamos aqui no local muito bacana, muito especial, que é o Sushi Vila Maria. Vocês já estão ouvindo no programa, estamos falando constantemente desse espaço tão legal, né? E uma casa bacana, né? Comida japonesa, de primeira, e claro, nosso programa só tem coisa boa. E esse Sushi Vila Maria é um presentaço pra todos nós. Então eu estou muito feliz com essa parceria, até porque nós estamos presenteando você, você que nos ouve, você que dá essa audiência ao programa Ocidense, né? É um prazer maravilhoso a gente poder estar aqui com o pessoal do Sushi Vila Maria, presenteando você que é nosso ouvinte. Muito legal, toda semana, toda quarta e toda sexta tem sorteio de jantar, o jantar japonês. E é claro, né? Sempre com a participação do Silvio Rezende. O Silvio Rezende, que é o cabeleireiro das estrelas da TV Gazeta. Oiêêêê! Aêêê! Aêêê! Vem pro Sushi Vila Maria que vocês vão adorar. É best! Corre pra cá, comida boa, preço bom, preço justo. Sushi Vila Maria. Maria, maravilhoso. Vem aqui, vem aqui, Júlia. Vamos mostrar um pouquinho aqui, Silvio. Vamos mostrar um pouquinho aqui, vamos mostrar um pouquinho aqui. Vai na frente. Eu vi, eu vi, Silvio. Você que é um homem que já tem a Júlia, conhece várias unidades e tal. Fala a verdade, não é um espaço lindo, cara? Que enxergante. Que enxergante. Ambiente muito gostoso. Família que recebe a gente, muito bacana. Ó, você vai adorar. Com certeza. Muito legal, gente. Venha pra cá. Espaço bacana. Quero agradecer. As proprietárias, eu vou dar uma bocadilha pra regir ali. Corre pra cá, pra Vila Maria, que você vai ser muito bem atendido. Com certeza. Valeu, gente.